Oi, gente, tudo bom? Tá meio clarinho aqui, né? Vou melhorar um pouco assim. Hoje a gente vai falar de novo sobre a votação que mais uma vez vai ser polêmica aqui na Câmara de Vereadores, que trata da transformação da Fundação de Saúde Pública em Instituto de Saúde, uma empresa pública de direito privado, algo totalmente diferente. Então, por que a gente tá vindo aqui conversar de novo com vocês, assim, pra tentar mais uma vez esclarecer que a discussão não é apenas o que vai acontecer com os funcionários da Fundação, a preocupação não é só com os funcionários, a preocupação é com os funcionários, como vai ficar o seu atendimento na área da saúde, que a gente sabe que já está muito deficitário em função desse decreto que a senhora prefeita municipal insiste em manter, das pessoas que não estão tendo acesso aos exames, às consultas, toda uma situação de atrapalhamento que a gente tem cada vez mais recebido em nosso gabinete, da falta da atenção, da garantia dos direitos mais básicos ao cidadão da nossa cidade de Novo Hamburgo, e a gente se depara com um projeto que é simplesmente empurrar com a barriga um problema mais pra frente, porque essa criação dessa empresa, ela não dá garantias de que o serviço vai melhorar, ela não dá garantias de que o senhor, que a senhora vão ter uma saúde digna na cidade de Novo Hamburgo, muito pelo contrário, esta proposta de terceirização da saúde, ela volta ao passado, né, isso dita por próprios funcionários, inclusive pelo doutor Filipe Pedros, que foi médico naquela época da antiga associação hospitalar, onde eram contratados os amigos, né, os compadres, os conhecidos, né, do rei, e na verdade não um pessoal técnico capacitado pra cuidar da sua saúde. Vou lembrar uma coisa que eu escuto e que eu leio muito, vindo do senhor e da senhora, de que no momento que estão nas UPAs, que estão nos hospitais, vocês sentem toda a dedicação dos profissionais da saúde, e que eles fazem muito com o pouco que tem, com a precariedade que é colocada pra eles trabalhar. Pois é, e se esses funcionários forem demitidos pra trocar por uma empresa terceirizada, que é isso que o Instituto, que essa empresa pública pode fazer. Não é uma situação de garantia apenas do emprego dos funcionários. Bons profissionais não ficam desempregados, isso é uma verdade. Mas e a nossa cidade vai abrir mão de bons profissionais pra empregos de indicações que a gente não sabe se vão ter a qualificação necessária pra atender o senhor e a senhora, porque o concurso público é isso, é fazer prova, é apresentar títulos na área da saúde que comprovem que tem capacidade de atender bem o senhor e a senhora. Então, é isso que a gente tá dizendo, que precisa se ampliar o debate. E aqui eu tô cheia de documentos, assim, pra vocês terem uma ideia. A gente tem muito... eu fui atrás de muita informação, vocês já sabem que eu sou uma vereadora que trabalho muito nessa questão técnica, muitos dias que eu não consigo dormir direito pensando no que tá acontecendo na nossa cidade, essa falta do diálogo imposta pela senhora prefeita municipal, que manda o projeto pra Câmara, que na segunda-feira surpreende a gente com uma votação de urgência, e que hoje, infelizmente, é a segunda votação em que a gente fica de mãos atadas. Pra vocês terem uma ideia, o projeto, gente, que tá aqui, eu vou explicar um pouquinho mais, porque eu tenho percebido que a população não entendeu, ele tá transformando a fundação, que é algo que tem ligação com a Secretaria da Saúde, numa empresa pública. Então, eu vou exemplificar como eu já exemplifiquei numa matéria que eu escrevi no sábado. Isto aqui é a Fundação de Saúde Pública, é uma maçã. Isto aqui é a empresa pública que a prefeita está criando, que é esse projeto que a gente vai ter que votar hoje de novo. Vocês conseguem transformar uma maçã numa banana? Eu não consigo, né? E é isso que a Prefeitura Municipal está propondo, transformar essa maçã numa banana. Não tem como, né? Até fica boa numa salada de fruto, mas não na administração pública. Por quê? Porque a Fundação de Saúde Pública, ela já foi julgada inconstitucional, e aqui eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é um julgamento do próprio Tribunal de Justiça, que é quem julgou a ação de inconstitucionalidade. Tá bom o vídeo, gente? Tá meio embaçada. Parece que tá meio embaçada, né? Vamos ver se a gente melhora um pouquinho. O que que acontece? Esta decisão do Tribunal de Justiça mostra que a Fundação, ela não existe mais perante os desembargadores. Ocorre que a ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucionalidade da lei municipal, que criou a Fundação, de modo que a natureza jurídica da instituição hospitalar repressionou ao status de autarquia. Isso aqui tá sendo colocado pelo relator do Tribunal de Justiça, e foi em 2017, pra vocês terem uma noção, gente. Isso aqui é um problema que tá sendo empurrado com a barriga e precisa ser resolvido, mas não pode ser correndo. Então, se já não somos mais Fundação, não somos mais Fundação, nós já nem somos mais a maçã. Então, como é que eu vou transformar a maçã em banana ainda? Pior ainda, tá, gente? Nós já voltamos a ser uma autarquia. Então, a gente foi pedir ajuda, porque santo de casa não faz milagre, por mais que todos os advogados que a gente consultou na nossa cidade, né, o governo continuou teimando, dizendo que tava certo o que eles estavam propondo, a gente foi buscar um procurador de uma fundação da cidade de Curitiba, o doutor Alexandre Rocha Pintal, que é advogado, sócio-consultor do escritório Rocha, Cassinha Advogados, procurador concursado da Fundação Estatal de Atenção Especializada à Saúde em Curitiba, FAES, autor do direito imigratório, articulaísta de sites e revistas jurídicos especializadas, bacharel em Direito de Comunicação Social, pós-graduado em Direito Administrativo do Trabalho Previdencial. Então, é alguém que entende muito. E ele foi muito bacana, até aqui vou deixar registrado nosso agradecimento, alguém que não nos conhece, só nos conheceu por WhatsApp e por contatos de telefone, e que fez um parecer, então ele escreveu um parecer, tá, gente? Eu não vou ler tudo, ele é extremamente técnico, mas ele confirma isso, que a fundação não existe mais, ela voltou a ser a autarquia. Ele, inclusive, a nosso pedido, colocou as sugestões, né? Segunda sugestão, vou ler aqui para vocês, de que a autarquia, ela pode criar um quadro próprio de servidores seletistas de extinção da extinta fundação, lotado formalmente na Secretaria da Saúde, atendendo a modulação de efeitos operada em juízo. Daí, depois, ele deu uma outra sugestão, no final também, tá? Que é restaurar a autarquia sob regime funcional administrativo ou estatutário, possivelmente combinada transmigração de servidores seletistas em exercício, ou sua sujeição a um quadro de extinção. Quer dizer, a gente tem aqui o apontamento do que está errado, mas a gente também tem o apontamento do que pode ser feito. E ele, inclusive, explica que as fundações de saúde, elas são saídas muito importantes no nosso país. Inclusive, ele me colocou em contato com um advogado de uma confederação nacional que existe, que está pautando isso em todas as regiões do nosso país, porque é importante que os municípios se unam para fazer com que o congresso, onde está tramitando uma lei nacional de regulamentação das fundações, vá à votação, porque isso vai trazer tranquilidade a muitos gestores, muitos municípios que estão enfrentando a mesma situação que o Novo Hamburgo. Então, ele diz o seguinte, ao mesmo tempo que volta com a autarquia, porque é o que a lei está dizendo, o papel está dizendo, o juízo está dizendo, tu pode trabalhar num projeto muito bom, pensando a saúde da cidade como um todo, transformando numa fundação de saúde pública de direito público, o que legalmente será mais garantido com essa aprovação do Congresso Federal, dessa complementação. Então, assim, gente, é extremamente jurídico, é extremamente técnico, eu posso garantir para vocês que eu estudei muito, estou muito convicta do que eu estou dizendo para vocês. O que hoje está em tramitação aqui na Câmara e que vai à votação novamente é só um pepino a mais, não tem pepino, só tem a maçã e a banana, mas é um pepino a mais que vai ter que ser descascado ali na frente. Essa empresa que a Prefeitura Municipal está propondo para suceder à fundação, ou seja, eu até peguei aqui o que é suceder. Suceder significa substituir, assumir, continuar. Como é que eu vou substituir pela banana algo que eu não tenho mais? E eu só poderia substituir no mundo jurídico uma banana por outra banana, não uma maçã por banana. Então, assim, eles querem substituir a maçã por banana, mas a maçã já nem existe mais, é uma autarquia, esquece a maçã comer e esquece porque ela não é mais maçã. Então, gente, não tem uma substituição, mas tu vai substituir algo que não existe, né? Então, para vocês terem noção agora do risco que se corre, eu vou ler para vocês o artigo 5º desta proposição. A Assembleia Geral vai ter plenos poderes de decidir a vida desta empresa pública, ou seja, não só a situação dos funcionários, a situação do atendimento como em toda a população de Novo Hamburgo. E veja bem, ela tem autonomia para transformar, fazer fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação do Instituto. Se eu quiser liquidar o Instituto e a empresa pública e terceirizar todo o serviço quanto a Assembleia Geral constituída nessa lei, vai poder ser feito. Está escrito aqui, eles têm total poder de fazer isso, tá? Eles vão fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Administração do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Eligibilidade, conforme preconiza esta lei complementar. Pô, gente, a Fundação tem milhões de dívida. Está faltando remédio, está faltando exame. Como é que vai se criar mais cargos, mais oneração para o senhor e para a senhora que está pagando isso? E olha só, o salário desses conselheiros não pode ser 10%, tem que ser no mínimo 10% de que ganha um diretor, tá? Tem diretor com salário de 13 mil reais, ou seja, o mínimo vai ser 1.300 reais. E esses do Conselho é que vão fixar. E quem são os conselhos, tá? Quem é o Conselho? O Conselho de Administração, lá no seu artigo 7º, diz que ele é composto por sete membros e respectivos suplentes de livre nomeação e exoneração. E quem indica? A Prefeita Municipal. E aí, um indicado dos funcionários, ou seja, quando que vai se ouvir a população, quando que vai se ouvir os funcionários. Não vai, vai se ouvir só quem a Prefeita quer, né? O Conselho Fiscal também é composto por três membros e respectivos suplentes, também de livre nomeação e exoneração, também dois indicados pela Prefeita e um pelos funcionários. Ou seja, a Prefeita sempre vai ter a maioria para decidir como esse Instituto vai tocar as coisas. Só que ela vai poder dizer assim, ó, gente, porque como é uma empresa pública que desvincula da Prefeitura Municipal, se eles decidirem, vamos terminar o Instituto e terceirizar toda a saúde, a Prefeita vai dizer assim, ah, mas foi o Conselho e a Assembleia que deliberou. Não foi eu. Então, é uma forma de tirar do seu colo a responsabilização com a saúde, que é do gestor municipal. Ela está contrariando com esse projeto, inclusive a nossa Constituição Estadual. Não bastasse tudo o que diz a Constituição Federal, com a construção do SUS, a Lei 8080, que regulamenta o Sistema Único de Saúde no nosso país. A nossa Constituição Estadual, no seu artigo 13, diz que é competência do município, no seu inciso segundo, o poder de polícia, a proteção à saúde. E poder de polícia não pode ser delegado. É da senhora prefeita municipal. Portanto, ela está fazendo algo que é inconstitucional e que vai virar um pepino ali na frente, porque sindicatos já estão se articulando, entidades já estão se articulando para entrar quanto a esse projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara, que vai a votação hoje. Vamos lá, mais pepinos que eu trouxe aqui, tá? Eles dizem que é uma empresa que é da prefeitura, né? E que o recurso público é que vai manter essa empresa. Só que daí também eles trazem que pode ter outras formas de receita no Instituto. Eles se contradizem no próprio projeto. Antes disso, eu vou dizer para vocês o seguinte. A Fundação de Saúde tem que prestar contas aqui na Câmara de Vereadores de quatro em quatro meses de todas as questões financeiras e as questões de gestão. O Instituto vai fazer uma vez por ano. Uma vez por ano. Ele também não cumpre os requisitos da lei 8.666, que é aquela que trouxe responsabilidades nas licitações. Ele vai ficar livre. Até 50 mil reais compra sem licitação, se quiser. Porque eles estão se baseando numa lei que foi feita em 2016, que é a Lei 13.303, que está, inclusive, sofrendo ações de inconstitucionalidade. Ou seja, é uma lei que pode cair, mas a gente está construindo um instituto de saúde que vai cuidar de toda a saúde da cidade de Novo Hamburgo e que, em qualquer momento, pode ser modificada porque a lei federal pode ser modificada também. Então, a gente está tão firme quanto palanque embanhado na construção desse instituto de saúde aqui na cidade de Novo Hamburgo. Mas vamos lá. Aquilo que eu comecei a falar para vocês. Das receitas do instituto. Bom, se o instituto é do município, e aqui diz que ele é dotado de autonomia financeira para prestação de serviços da área da saúde, ou seja, com a vinculação com o município, como é que aqui as receitas do instituto diz o projeto de lei que elas serão das seguintes naturezas, gente? Prestação de serviço pactuado mediante instrumentos de gestão, contratos e ou convênios com instituições públicas ou privadas, bem como de valores oriundos de auxílios, subvenções, dotações orçamentárias, emendas parlamentares, transferências e repasses públicos, créditos especiais e de outras receitas. Que outras receitas? Conforme previsto em seu estatuto. Inclusive, as resultantes de alinação de bens. Ou seja, eles vão poder vender os bens. Eles vão poder se desfazer dos bens que são do município e que hoje a fundação não pode fazer. E da aplicação de valores patrimoniais. Como que eles vão aplicar? Que valores que eles vão aplicar? Operações de crédito, doações, legados, acordos, contratos e convênios, e especificadamente recursos que lhe forem pagos pela prestação de serviço ausentes de entidades dos poderes públicos, renda de seu patrimônio, doações, legais, subvenções, aí eles repetem isso. Outros instrumentos contratuais celebrados com o poder público como instituições e ou empresas públicas e ou privadas. Ou seja, gente, uma empresa pública, na sua origem, ela é feita para gerar lucro para um negócio. Qual vai ser o negócio que eles vão gerar com a saúde da nossa cidade? Pois é, isso é um monstro que está por trás disso tudo e que infelizmente a gente não tem como prever e dizer para vocês agora. A gente até pode fazer algum link. Exemplo vou dar para vocês. Tem ouvidoria no hospital, tem ouvidoria na Secretaria da Saúde, mas terceirizaram um serviço de ouvidoria por 1 milhão e 700 para gerar 22 novos postos de trabalho que vão ser indicações políticas. Então, quer dizer, estão terceirizando por 1 milhão e 700 um serviço que já existe, não para benefício da população, mas para benefício político de alguns. Porque a eleição é ano que vem. Esta é a verdade. Então, esses são os pontos que eu trago para vocês que são extremamente temerários, que dão total liberdade a esta empresa pública de decidir o que fazer com a saúde da nossa cidade. Inclusive, os postos de saúde que são hoje administrados pela Secretaria da Saúde passarão para dentro desta empresa pública, desse instituto. Para vocês entenderem, instituto é o nome fantasia. Igual quando a gente abre uma empresa, uma loja, a gente bota o nome fantasia na fachada, mas o nosso CNPJ está registrado com o nome oficial. Então, o nome oficial é empresa pública de direito privado e o nome fantasia é instituto, tá? Então, esse instituto, gente, ele também traz algumas questões. Tanta coisa que eu agora perdi o fio da miada. O que eu ia falar para vocês agora? Eu chego de estar louco. Eu chego de estar sonhando com um efeito represtinatório. Represtinatório. Eu não conto mais carneirinho de noite para tentar dormir. Eu conto represtinatório. Falando assim, represtinatório. Represtinatório. Sabe, gente, de tanta coisa jurídica que a gente precisou. se integrar, tá? Então, assim, tem mais uma coisa que eu queria dizer para vocês do instituto que se contradiz, gente. Agora não me lembro. Depois eu escrevo nos comentários. Puxa vida, acabei de me lembrar dessa porcaria. Agora não... Eu ia falar e deu branco e eu esqueci. Mas, enfim. Empresa pública e saúde não combinam. Saúde é dever do Estado. É o gestor. Por isso que, inclusive, tem percentual que o município tem a obrigação de colocar do seu recurso para garantir os direitos do cidadão. A Constituição é clara. A gente pode contratar uma empresa privada quando o município, quando o gestor, não tem condições de garantir o direito do cidadão e ela é como complementar. Então, assim, os senhores devem estar cheios de dúvidas, mas eu posso, mais uma vez, garantir para vocês com convicção. Eu estudei muito isso aqui. Eu procurei Ministério Público. Eu procurei desembargadores. Como eu disse, eu procurei advogados de outros estados para nos dar amparo, para ter certeza de que o que eu fosse comunicar aos senhores não seria bobagem. Porque vocês sabem que eu sou uma parlamentar que não admito falar bobagem. Eu levo muito a sério o que eu faço aqui dentro dessa Câmara de Vereadores. Então, é isso que eu queria transmitir para vocês. Não existe segurança do que vai acontecer depois de implantado este instituto, esta empresa pública de saúde que em nenhum lugar do Brasil a gente encontrou um modelo que funcione, que não tenha uma DIN, que não tenha algum impedimento legal. Então, assim, Novo Hamburgo está querendo novamente reinventar a roda sem ter condições de fazer isso, sem ter sentado com os profissionais de saúde que são pessoas capacitadas e que têm condições de construir, de colaborar, de fazer algo diferente pela saúde de Novo Hamburgo. Eu tinha esperança de que com esse problema da fundação fossem sentar na mesa todas as cabeças que pensam a saúde. Eu me coloquei à disposição para fazer isso e que a gente fosse fazer um novo plano para a saúde da cidade de Novo Hamburgo. Mas não. Infelizmente, a gente foi surpreendido com um projeto mandado às pressas, com audiência pública às pressas, porque eu não sei por que a prefeita quer que essa porcaria seja aprovada de uma vez por todas. Porque, inclusive, o que eles alegam de que o STF a qualquer momento pode declarar julgado, também não é verdade, gente. Eles têm recurso para fazer ainda. o STF não julgou um mérito, ele está julgando só ainda como foi protocolado porque foi protocolado de forma errada. Então, assim, aquela fotinha que a prefeita tirou dizendo que entregou para o Ministério Público. O Ministério Público não vai se manifestar agora, ele não é órgão consultivo. Foi isso que eu ouvi quando eu procurei também. Ele vai se manifestar depois da lei aprovada. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte, que todos os órgãos que a gente também fez contato, o que a gente ouviu foi que a Câmara de Vereadores ela tem todos os poderes de fazer a diferença nesse momento. Mas ela precisa querer. Então, assim, o meu cansaço hoje também é esse, de ter estudado, de ter, sabe, estou feliz de poder trazer para vocês juridicamente tudo com muita tranquilidade. Mas eu vou saber que eu vou chegar no plenário e nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Daí eu queria ter aqui uma maçã, uma banana e um ananá. Gente, é isso. Vou almoçar agora que depois a gente tem a sessão. Não, tenho que ler os comentários de vocês. Meu Deus do céu, me empolguei em falar. Tem uma galera aqui nos acompanhando, gente. Estou aqui no gabinete. Ué, então quanto tempo a gente já está, por favor? A Cristina Fagundes. Está embaçado o vídeo. Pois eu não sei o que está acontecendo porque esses meus vídeos ao vivo estão ficando embaçados. Será que é a minha câmera que está suja? Não sei. Sai o dedo para limpar de novo. Deu uma melhorada, Cris? A Thay Moura, a Thaís do Calmo, o Vitor Kuntz, a Doutora Maria Inês, João Batista Garcia, a Suzy Dreams, o Luciano, o Volmir Caberlon, o Roger Aguirre, a Marcia Brites. Obrigada por vocês estarem nos acompanhando. A Vera Zbartelotto. Obrigada, Verinha. A Regiane Maria Fete. Não tem como impedir a continuidade desta prefeita. Ela está terminando com o resto de Novo Hamburgo. Algumas questões à Câmara. Algumas questões até que eu denunciei no MP, a Regiane. A resposta foi que a Câmara de Vereadores deveria tomar providências em relação a isso e abrir os processos. Mas aí a gente sabe como é que está a Câmara. Tá bom, 20 minutinhos. Vamos lá. Vera Zbartelotto. Mais uma vez, muito obrigada. Então, o Nery Luciano, a Regiane Igreza, o Nery Luciano, já falei, o Remy Schaefer-Keller, a Daniela Maciel, o Rudimar Wagner, a Rosângelo Ponce, o Cristina Fagundi, já falei, a Giane Oliveira. Obrigada, gente. Cléo Severo, a Regiane Igreza, vermelhinha. É, eu agora ainda estou calminha, mas depois na sessão sei que pescocinho vai ficar vermelho, Regiane. Obrigada. O Elton Scherer, a Cléo Severo, a Valéria Duarte. Assim deveriam ser nossos políticos. Vai firme, Patrícia. Conte comigo sempre. Muito obrigada, Valéria. A Daniela está dando oi cunhada. Não sei, não é para mim, não. Cris dos Passos. Ou só se tu vai namorar meu cunhado, Dani. Quem sabe? Veres Bardelotto, um absurdo que acontece em Novo Hamburgo. E a gente achou que não tinha como ser pior que o fantasminha do Lauro, né, gente? Ai, que decepção. Veres Bardelotto, vamos lá. Vou ter que parar aqui porque eu também estou esperando um documento do Tribunal de Contas muito importante também. Gente, vou ter que parar aqui. Respondo depois para vocês os comentários porque eu preciso retornar essa ligação, tá bom? Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo.